Agora chega o Eldon, o treinador do Benfica estava ali, creio que ainda a falar para os restantes suplentes, mas para já serão estes dois os jogadores em frente. Olha a atenção ali, o Tottenham toca calcanhar, cuidado, fora de jogo, não há fora de jogo, Iago. Pareceu-me que o Gareth Bale tinha aparecido em posição irregular. Não me pareceu haver fora de jogo, de facto, eu estava a seguir atentamente o lance, apenas o que aconteceu é que os jogadores do Tottenham foram muito rápidos, e aqui o lado direito de defesa do...